No vídeo de hoje, meus amigos, vão atravessar o Brasil de ponta a ponta nessa casa voante. São mais de 8 mil quilômetros e 10 dias de viagem. Começando aqui no sul do Brasil, em Florianópolis, indo até o topo do Brasil. E se você quiser que essa série continue, já comenta muito aqui embaixo. Mas agora, bora pra essa viagem mais nova do YouTube! A nossa viagem começa aqui em Florianópolis e vamos até a última cidade do Brasil. São mais de 5 mil quilômetros e 70 horas de viagem. Só que não vamos poder pelo caminho mais fácil. Porque nesse desafio, vamos dirigir com essa casa móvel em linha reta. Passando pelas montanhas e as geladas do sul, florestas e cidades desertas. E o clima extremamente quente do norte do Brasil. E pra ficar ainda mais difícil, minha produção separou um monte de desafio. E vai decidir tudo durante essa viagem. Tá, galera, agora a gente tá indo por a vida aqui. A gente vai escolher o nosso motorhome pra gente poder viajar. Até porque vai ser uma viagem longa, né? E aí, já talvez você tá preparado pra esse desafio de atravessar o Brasil? Cara, eu tô preparado, mas eu só vou viajar se for o melhor motorhome. Ele é bem espaçoso, eu acho que dá pra todo mundo. Cara, eu gostei de manteiga, olha o tamanho desse banheiro, cara. Ele é bonitão, hein? Como é uma viagem de mais de 5 mil quilômetros, a gente precisa ir num motorhome espaçoso. Ai, galera, olha só, ele tem até azul e amarelo. É o meu top 1. Já vai comentando aí nos comentários se você tá gostando desse motorhome. Já comenta a emoji azul. Ô, galera, eu acho que isso aqui não vai dar pra ser. Porque é só dois lugares aqui atrás e a gente tá em três. Ô, esse motorhome aqui eu gostei ainda até pra subir aqui em segundo andar. Vai, sobe aí, galera, sobe, sobe. Olha isso aqui, não dá pra ver todos os motorhomes. Já talvez você tava com medo da altura. Ô, mano, eu não vou levantar, não dá pra levantar. Eu tô com medo legal. Olha aquele lá, gente, não foi ainda ver. Nossa, isso aqui, ele é muito grandão. Se você tá ansioso pelas suas viagens, já comenta todos os emojis de viagem que você acha aí. Aqui tem uma cama de casal. Aqui na frente também eu acho que vira um banco, galera. Porque tem essas almofadas. Eu já sei aonde a produção vai dormir. Ha, que ferrou. Ai, onde que eu vou dormir? Você vai dormir buzinando, ó. Não, por favor. E olha só, aqui também tem uma cama. Nossa, confortável, manteiga, é boa, é boa, eu gostei. E, obviamente, sou eu que vou dormir ali, né? E o melhor de tudo é que tem um banheiro, porque o JV é fedido e precisa tomar banho. E também tem um vasinho pra fazer as necessidades. Meu, vou cagar muito. E aí, galera, tá escolhido? Vai, vai, vai. Então bora atravessar o Brasil. E você ainda vai conseguir controlar essa viagem? Comenta aí a cidade que você mora e coisas legais pra fazer nela. Já que ao longo do Brasil a gente vai atravessar centenas de cidades. Vai derrubar todo mundo aqui, chefia. Mano, eu tô morrendo de fome, cara. O que a gente vai comer? Manteiga, manteiga, já que tu disse que tá com fome, mano, tem a geladeirinha aqui. Vai que a produção não chega alguma coisa pra nós. Mano, a gente tá viajando de uma torre, óbvio que eles iam separar só comida top pra gente, né? Não tem nada pra comer. Só, rapaziada, lá na cama, vi que tinha um potinho, mano, que tinha um controle remoto. Mano, será que a TV funciona? Não, não, não. Você acha que o primeiro foi xixi, o xixi ele cai pela rua? Claro que não, né, manteiga? Fica em reservatório, tá ligado? Quando você dá descarga, vai pra um cantinho ali dentro do carro e fica ali guardado. Ai, peraí que tá acelerando o negócio. Ô, Zaza, me diz uma coisa. Quantos caminhos já foi? Vocês tão malucos? A gente não andou 10 quilômetros ainda. Que 10 quilômetros? Isso é nada. Isso aí, isso aí. Tu vai usar o banheiro já? Carte, tudo vai ficar um cheiro horrível. Isso aí, sabe o que a gente faz? A gente faz assim, ó. E tranca eles ali, ó. O bom é que vai ficar só infestado a parte do quarto de Xero Roy. Ué, o carro tá parando, galera. Zaza, o que que é isso que tá acontecendo? A gente parou, véi. Onde é que a gente tá? Hora de ir das compras. Comida! Hora de comprar comida pra viagem. A gente vai precisar, já que viajar dá uma fome do caramba. E a galera, vocês tão com fome, é? Poxa! Bom, a gente vai parar aqui nesse mercado, mas vai ter um... Desafio! Ah, desafio, o que que vai ser agora? Eu sempre tenho um desafio, né? Nunca pode ser fácil, né? Cara, mas é um desafio bom. Vocês vão poder pegar o que vocês quiserem do mercado. Que a produção paga. Ah, eu gostei de ele. Ah, eu vou pegar tudo, então. O desafio é que vocês só tem um minuto. Vai escolher o que vocês querem. E também, só pode ser da cor de vocês. Eu tô de rosa, o que que tem de rosa? Acho que não vai ser fácil, é amarelo, né, mano? O que que tem azul, mano? E Ruffles, eu já até disse... Legal! Agora eu e o Barry, a gente se feou. A gente tem um minuto pra conseguir pegar as coisas das nossas cores, mas rosa é muito difícil. Será que tem comida rosa no mercado? Ai, galera, eu não sei o que que eu vou pegar pra mim. Eu tenho que procurar coisas rosas, só que o que que tem rosa? Meu Deus, é muito pouco tempo, um minuto, e eu tô morrendo de vergonha de sair correndo no meio do mercado, mano. Escolher coisas da cor azul é difícil, mano. Amarelo. Com amarelo, vamos ver o que dá pra ser pego. Café. Mas eu não sei fazer café. Tem isso aqui. Mas eu não vou me sustentar comendo isso aqui, irmão. Ai, tem um Kinder Ovo. Mas eu acho que isso aqui não sustenta muito, não. Tem de amarelo, mano. Eu não sei o que que tem de amarelo. Isso conta como amarelo. Vou levar uma pipoquinha. Tá, rapaziada. Como a produção disse que vai pagar qualquer coisa que a gente for pegar... Mano, eu não vou deixar barato, né, mano? Eu já vou meter ele logo um sucrilhão aqui, ó. 25 cor. Cara, tem muita coisa aqui, rosa. Tem uns tipos da Hello Kitty. Isso aqui deve ser mó ruim, mas é a minha cor. Então eu acho que eu vou poder levar pra comer. Ô, Barry, o que que tu pegou até agora? Peguei uma pipoquinha. Eu não sei se tem micro-ondas, cara, mas beleza. Tá, mas além dos sucrilhos, eu ainda preciso de alguma coisa. Alguma coisa talvez pra beber, mano. Talvez, sei lá, um leite com embalagem azul pra botar junto com sucrilhos, mas não sei se é uma boa ideia. Tem milho também? Vamos pegar esse milho. Suquinho de laranja. Peguei um suco aqui. A gente já tá com três itens. Ai, cara, eu acho que eu tô me dando muito mal de te desavir porque eu não encontrei mais nada que tenha com a rosa. Tem essa gelatina, mas eu não sei se eu vou saber fazer isso aqui. Cara, eu acho que eu vou levar essa gelatina aqui porque no Motorhome tem panela, então a gente consegue fazer. Tá, galera, acho que não tem mais nada amarelo aqui pra mim pegar. Mas a gente já tá com muita coisa aqui, então, tá perfeito, mano. Eu achei um pudimzão aqui, ó, que tem embalagem azul. Eu acho que é conta, né? É azul? Eu vou colocar isso junto comigo. Peraí. Achei. Isso aqui é pink limonada? Eu acho que é uma limonada rosa. E junto com o pudim também tinha um yacute, mano. A embalagem dele também é azul, parece ser coisa boa. Parece que eu tô bem, mano. Eu acho que ninguém fez escolhas tão boas quanto a minha. Ó, eu encontrei esse negócio e ele é rosa, então eu acho que vale também. Tá, rapaziada, eu peguei bastante coisa aqui, mas eu acho que ainda dá tempo de pegar mais coisa. Eu acho que ainda vai valer... Ah, cara, já acabou o tempo. Acabou o tempo. Vamos lá mostrar pra galera o que a gente conseguiu pegar. Uh, tá bem. Tá, e aí, o que vocês escolheram? Vamos ver se tá na cor de vocês, meu. Cara, eu tô aqui com um suquinho de laranja. Eu tava em dúvida, mas também é maranho. Vai se alimentar a viagem toda com uma pipoca e com milho. Pros primeiros mil quilômetros eu escolhi um sucrilo e bastante coisa. Dá pra comer, a embalagem é azul, então conta, né? Nessa viagem, você vai poder parar pra fazer as compras a cada mil quilômetros. E se você tiver alguma ideia de comida rosa que enche a comida por tanto tempo, já manda nos comentários, pelo amor de Deus. Ah, eu acho que tu foi esperto, porque tem bastante sucrilhos aqui. Tu pode até dividir, né? Vou dar esse iogurte aí pra botar nos meus sucrilhos. Trouxe um pudinzão, mano, vem até dois. Ó, produção, se liga aqui, ó. Você pediu agora pra dividir contigo e tu não tá me ajudando, né, querido? É, produção, isso vale ou não vale? Cara, então, só em abalagem é azul, né? Ó, produção, dá pra comprar esse galho aí, pô. É gostosinho, é azulzinho, a embalagem é azul, pô. Tá, tu pega aqui, então, mano. Valeu, meu parceiro. E minha bebidinha aqui, meu leitinho. Cara, olha só, eu trouxe um chip da Hello Kitty. Eu nem sabia que a Hello Kitty tinha chips, cara. Uma proteína, porque eu não sou baba nem nada. E pros primeiros mil quilômetros eu trouxe um suco. Ele parece que é de limão. É uma gelatina. É uma gelatina. Atravessão, 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 Brasil. Tá, galera, até que em 20 agora a gente comer. Eu já vou escolher logo aqui nas coisinhas pra comer. Eu vou tentar racionar, até porque a gente tem que percorrer mil quilômetros e não vai poder comer mais nada. É, manteiga. Até o próximo pit stop vai demorar pra caramba, hein. Eu ia fazer gelatina, mas pra falar bem a verdade, não irei fazer mais, porque não tem como mexer no fogo e movimento, ó. Precisa de fogo pra fazer gelatina, meu querido? Precisa de água quente, cara. Ah, verdade. Eu não sou da cozinha, não. Eu vou fazer aqui a pipoca, mano. Vou botar aqui 5 minutos. Eu acho que não tá funcionando muito, hein. Só vai poder esquentar isso daí daqui a mil quilômetros que eu do carro parar de novo. Mano, tu vai ter que comer só milho. Se ferrou. Quanto isso, uma pudinzão aqui, tá tranquilo de abrir, só que assim, ó. Hum, cheirinho de docinho. Hum, Barry, olha só. É uma delícia. Manteiga, vamos fazer um negócio, mano. Vamos negociar esse suco nessa pipoca. Eu não, eu tenho suco também. Nossa, mano, meu suco é muito ruim, eu prefiro ficar sem tomar isso. Tá bem que limonada, é limonada rosa, cara. Olha, como eu não vou poder comer tanto, eu vou comer só esses chips e eu vou tentar racionar pra depois eu comer a minha proteína. Só que assim, ô galera, eu não queria dizer nada não, mas depois de comer, eu queria dar uma descansada. E obviamente eu vou dormir lá naquele quarto, né. Calma aí, Manteiga, calma aí que tá todo mundo cansado igual, cara. Ele vai ter que decidir isso de alguma forma onde cada um vai dormir. Eu sei que eu não vou dormir lá na frente, mano. Não tem como dormir lá na frente porque ele vai tá dirigindo. E a viagem mal tinha começado e já tinha surgido o primeiro problema. A Manteiguinha é o ímã de problemas, hein. Então, galera, tá tendo obra lá na frente. Tá vendo aquelas montanhas lá longe, lá, ó. Aquela lá é a serra. Nós vamos ter que subir a serra pro ponto mais alto do Brasil. Lá é bem frio. Ah, cê tá de sacanagem. Eu não trouxe nem roupa pra frio. Por causa de uma obra, a gente vai ter que alterar um pouquinho a nossa rota. E passar pela serra. A serra do sul do Brasil é muito fria. E ninguém aqui trouxe casaco e nem cobertor. Se a gente vai ter que passar pelo frio e a gente não trouxe roupa. E, galera, eu não vi cobertor aqui também. Mano, não tem travesseiro, não tem cobertor, não tem papel higiênico. Eu acho que não. Ele vai ter que cagar na rua, Barry. Vamos lá, vamos decidir quem que vai dormir em cada lugar. Eu acho que o Jatapé tem que dormir lá buzinando. Tu peida fedido, daí tu vai peidar lá e o cheiro não vai vir pra cá. Cala a boca, mano. Tem cheiro de lixo também, ó. É hoje assim, então. Eu vou dormir aqui. E eu vou dormir lá. Por que cê não dorme junto, ó? Fechou? Fechou. A gente dorme junto aqui. É, galera, eu acho que eles vão dormir lá. Mas, pelo menos, eu vou ficar aqui sozinha. Porque o que eles não sabem é que isso aqui vira uma cama de casal. Então, eu acho que eu me dei bem. Eu vou dormir sozinha. Mas, e aí, Zaza, onde que a gente vai dormir? Cara, então a gente vai parar, sei lá, no meio do mato? No meio do mato e não tem perigo, sei lá, alguém vim, algum bicho, alguma pessoa tentar entrar. Uma viagem grande dessa tem seus desafios. Tem muitos lugares no Brasil com estradas e cidades fantasmas. Quilômetros e quilômetros de abruptamente nada. E vamos ter que parar pra dormir nesses lugares. Isso vai me dar muito medo. Ô, galera, me aceitem de volta. Eu acho que eu quero dormir aí. Manteiga? Ela tá parando, mano. Mano, a gente tá parando num lugar aqui que eu não faço a menor ideia. Onde que é isso? Eu só tô vendo o mato, mano. O que é que é isso aqui? Ô, Zaza, pra onde você tá levando a gente, Zaza? Vocês nem imaginam. Fala aí, galera. Ô, já tá me acordando, já tá me acordando. O que foi? Bem-vindos ao primeiro desafio da produção. Ai, velho, derrou. Bom, pra quem não sabe, pra atravessar o Brasil, a gente vai ter que ficar mais ou menos umas sete noites na estrada. Tudo isso? Tá vendo aquelas montanhas lá, ó? A gente vai ter que subir aquilo. Nossa, parece ser muito frio. E o desafio da produção de agora vai ser o seguinte. A gente tá aqui no meio do nada. Vocês vão ter que achar objetos por aqui. Vai ser meio do nada da cor de vocês. Mano, vai ser impossível. Eu sou da cor rosa. E aqui só tem mato. O que que tem no mato que é azul, cara? Não tem nada. Ok, eu tenho dois minutos pra achar alguma coisa rosa na floresta. Mas que carniça rosa existe na natureza? Você conhece alguma coisa rosa? Fala aí. E o último, achar esse item na sua cor. Vai dormir essa noite do lado de fora do motorhome numa barraca. Muito frio no topo daquelas montanhas. O que? Como é que é essa parada ali? Dormir numa barraca? O que? Dormir numa barraca do lado de fora da serra mais alta e fria do Brasil? Eu tô querendo de mentir a minha produção. Desafio começa em 3, 2, 1, valeu! Então já acabou, mano. Mano, meu tênis é branquinho. E eu vou ter que me meter nessa estrada cheia de terra. Onde que eu vou enchar alguma coisa rosa aqui? Não tem... Mato! Mano, acho que eu fui pro pior caminho possível, mano. O chinelo tem azul, hein? Eu acho que é uma boa. Ah, mano, se eu fosse verde, eu já teria ganhado. Por que isso aqui atrás de mim é uma plantação de abóbora? Bananeiras. Ou seja, banana é amarela. Entrei aqui no meio do batagal. Mano, eu tô com muito medo, velho. Ai, velho, não tem nada rosa. 30 segundos! 30 segundos! Eu preciso correr pra achar alguma coisa rosa. Cara, vai ter que ser aquele chinelo lá mesmo, mano. Eu não acho que ele seja feio, horroroso. Eu nem sei de quem seja. Vai ter que ser ele. Em 30 segundos eu não tenho tempo de procurar outra coisa. Pera aí, eu acho que framboesa é rosa. Se eu encontrar alguma árvore de framboesa, eu posso ganhar um desafio. Olha ali onde tá o Barry, cara! Eu tô procurando uma banana. Olha, daqui no mato tem banana. Pra mim não tem nada rosa. Ó, árvore, me dá uma fruta! Tá, rapaziada, tem banana aqui. Calma, acho que eu achei algo. Ih! Uma banana, mano! Professor, aqui, 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 aqui. Ai! O desafio acabou! Ai, ai, ai. Professor, chama, chama! Eu não achei nada rosa! Que isso que... Que isso! Mas, pera aí, deixa eu ver o que vocês acharam. Mano, se isso aqui não for amarelo, meu nome não é Barry. Parabéns, Barry, você vai dormindo mal, teu homem. Vai, tá, tá, eu achei esse chinelo aqui que tá bem sujo, mas tem azul nele. Dá pra ver que tem azul. É inegável que é azul. É, mano, tá azul. Pera aí, era qualquer item rosa? Eu achei que era só comida rosa. Eu expliquei certo, então... Você vai dormir na barraca! Ai, eu não acredito! Cara, só pelas nuvens parece que tá muito frio. É, Matempo, tu sabe arrumar barraca, sabe dormir no frio. Mas tu não sabe fazer uma fogueira, mano, porque tu sabe que vai tá bem frio, né? E ainda mais vai ter um monte de mosquito aqui fora. Cara, por enquanto tá de boa. Vamos ver como que vai ficar mais uma noite, né? Relaxa que Matempo vai conseguir completar esse desafio. Então se você confia em mim, já vai comentando um monte de emotes rosa. É, essa noite vai ser bem difícil. Enquanto os dois dormem dentro da casa móvel, eu vou ter que montar uma barraca e fazer uma fogueira pra conseguir sobreviver à noite fria. Ô, Tata, me diz uma coisa. Quantos quilômetros a gente já percorreu? A gente só andou 150 km, galera. É, com certeza ainda vai faltar muito tempo aqui. Caraca, olha isso, a gente tá muito no alto. Se eu quiser desistir, Osasal, o que eu faço? Tu vai voltar a pé, mano. Olha, galera, a gente se ferrou, a gente pegou fila. E a gente tá só uma hora viajando. E ainda tem mais cinco dias de viagem. Eu vou aproveitar que agora tá com uma filhinha e eu vou comer mais um pouquinho. Já que vai demorar um monte pra ensaio daqui. Proteína de wafer, ó. Isso aí não vai te sustentar nada. Isso aqui vai durar a viagem inteira. Deu um pouquinho aí, mano. Eu não tô sem nada aqui, velho. Ninguém mandou pegar pipoca de micro-ondas. Tem vira pra abrir a tua lata de milho aí? Pegou duas coisas iguais. Uma pipoca de micro-ondas que tem milho dentro e uma lata de milho dentro. Tô achando que as olhinhas... Meu! Pelo que eu tô vendo aqui pelo mapa, a gente tá perto de Londrina. E tem várias casinhas aqui onde a gente tá. É um youtuber famoso que mora aqui, hein? Vocês conhecem? Se vocês sabem quem é, já deixa aí nos comentários. A parte de tudo aqui pela Londrina já é bem frio. E eu vou ter que dormir na barraca. Como eu vou ter que sobreviver no mato, eu vou utilizar minhas habilidades de sobrevivência pra eu buscar comida na mata. Mas produção, quando é que a gente vai comer? A gente só para no mercado a cada mil quilômetros. E agora a gente só do 500. Mas a gente vai morrer de sede aqui, mano? Ai, que vergonha, moleque. Olha ali, olha ali, olha ali em cima do morro. O botão de se inscreva. O carro tá parando, galera. Eu acho que é. Desafio da produção de novo. Ô, produção, a gente tu tá indo? Onde você vai, produção? Volta aqui, volta aqui. Bem-vindos a mais uma parada na nossa viagem pro Brasil. Ai, tomara que seja um desafio valendo comida que eu tô morrendo. É de fome. Se liga só aonde a gente tá. Eu não faço a menor ideia onde é isso. A gente tá no meio do fim do mundo aqui, manteiga. É uma redona e parece que não tem fim. Mas tá meio caramba. Bebe! Então, a comida de vocês tá acabando, né? A produção tem um pouco de dó no coração. Antes da gente começar a nossa viagem, eu escondi ali por dentro uma nota de 100 reais e tem algum lugar aqui dentro da nossa casa móvel. E o primeiro que achar vai poder gastar no próximo posto de gasolina, já que a gente vai ter que parar pra bater esse erro. Sai, 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 sai! Aqui tá as coisas da produção e eu duvido que eles vão colocar por aqui. Cara, só pode tá aqui. Esses copos. Cadê, cadê? Eu tenho que ganhar, mano. Muita fome, velho. A produção colocou 100 reais em algum lugar do Water Home. Com 100 reais no próximo posto, eu posso comprar um monte de coisa. Pra me ajudar a sobreviver a noite na barraca. Deixa eu ver aqui. Ai, não tem nada, velho. Sai daqui, irmão. Sai daqui. Eu quero ver também. Sai, sai. Aqui nesse meio aqui, será? Não tem nada também. Não tem nada aqui. Vai que eles colocaram aqui embaixo, chamam o lugar. Acho que eu achei. Cai, sai. Achei, moleque. Eu ganhei. Ô, Bel, olha só. São 100 reais esse vídeo com a gente. Dá 32,50 pra cada. Talvez eu pense porque vocês são meus amigos. Deixa eu subir de novo. Deixa eu subir de novo. Não, vai, 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 vai. Vamos comer, tá? Vamos embora no próximo posto. Vamos embora que eu tô morrendo. Graças a Deus. Vocês são bons em matemática porque a gente vai ter que contar e não pode passar de 100. Eu acho que é 33 pra cada. Bora, mano. Vamos, as cabras. Bora. Ai, ai, que legal. Só deu 88 reais. Sobrou dinheiro ainda. Olha só, galera. A gente tem que ser rápido porque daqui a pouco vai ficar escuro. E eu ainda tenho que queimar minha barraca. Então, bora. Vamos lançar. Qual é a nossa próxima parada? A próxima parada é São Paulo. Se você é de São Paulo, já comenta aí. Eu tô começando a ficar bem frio porque a gente tá subindo uma serra que vai pra São Paulo. Pelo menos agora a gente tem comida. A gente tem chips. A gente tem muita besteira. Vamos racionar porque a gente só tem mil quilômetros. Vou falar bem a verdade pra ti. Tem que ficar de olho no JV porque capaz ele come toda a nossa comida escondida ainda. Eu gosto de gravar a gravação. Eu tô vendo que eu tô falando sério. Tem alguma coisa de raro com o carro. Ai, mano. Por que ele tá olhando pra lá? Eu abri logo isso daí. Eu quero ver o que se ouve, cara. E aí, galera. Um pneu furado. Isso quer dizer que a gente vai ficar aqui? Eu não quero dormir aqui, não. A produção é preparada. Ele tem pneu reserva. Ai, ai, galera. E aí, que chocolate vocês gostam? Já que agora o Zazaqui vai ter que se ferrar enquanto a gente fica aqui esperando ele trocar. Eu gosto de diamante negro. Eu quero esse ouro branco aqui. Eu gosto de chocolate branco. Você não vai me ajudar, não, pô? Eu não. A produção é você. Você paga o paraíso. Só tem que atravessar o Brasil, não trocar pneu. Agora eu vou ficar aqui no conforto na minha cadeira de cinema e é isso, mano. Fazer o quê? Será que ele precisa de ajuda? Ah, não, né? Ele é forte? Já viu o físico dele? Galera, tá tendo um vazamento aqui. Ó, viu? Aqui, ó. Tá vazando, galera. Que beleza. Que azar. Vocês não querem me ajudar, não? A trocar. Eu não sei fazer isso, cara. Eu já tô meto, sabe? Sou criado por pô, mano. Não sei ver essas coisas. Também não, mano. Sou técnico informático. Meu Deus, tô rodiado de dia, ó. Que azar, velho. Eu ainda preciso montar minha barraca antes de anoitecer. E furou o pneu. Só me lasco. Mano, tá bom, hein, mano. Que chocolate gostoso. Como é que deve estar? Terminei, galera. Terminei. Meu Deus. Olha como é que tá o azar. Nossa, se ferrou. Ele tá parecendo um grande idiota, mano. Só lasca-se. Só lasca-se. Vocês vão ver. É mentira isso, né? Nossa, a gente vai ter que passar por isso, ó. Vai, então é só pra São Paulo, ó. A gente vai ter que ir te ferro o boot. Eu acho que eu vou ficar enjoado, velho. Eu não consigo. A gente vai subir num barco que vai levar a nossa casa pra gente poder ir pra São Paulo. Agora a gente vai pegar um barco pra atravessar o estado do Pará. Pro outro estado de São Paulo. Eu tô com medo de demorar muito. Vou ter que montar minha barraca no escuro. Já que tá quase escurecendo. Ó, rapaziada, eu tô com uma péssima notícia pra vocês, hein. Diz logo, mano. Tô com uma tremenda vontade de usar o banheiro. E nem te digo pra que que é. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Não tem nada por perto, galera. Olha aqui, ó. É uma reta de nada. Ela sem você queira cagar no mato. Não, pode ser, pode ser. É, mano, para o carro, para o carro. Só passa uma folha venenosa na minha bunda, como é que acontece? Ele já tá parando o carro, vamos resolver isso. Não, 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 ô produção, continua andando o carro aí, eu não quero cagar na rua, não. Vai, mano, tu vai. Pode ser. Ninguém vai cagar ali, não. Vai feder tudo o negócio. Ih, vai cagar no mato. Vou sair daqui, o cara tá pra botar o maior cheiro ruim, velho. Zan, abre aqui, mano. Tá muito febrado, velho. Oi, irmão, para de ir. Vai esperar abrir logo. Quê? Que que é isso? Ele tá fechando tudo, galera. Quer que ele tá bravando com a gente? Acho que não, né? A gente foi legal com ele, a viagem toda. E aí, e aí, vocês não me ajudaram a trocar o pneu, seus otários? Vocês só vão entrar agora se fazer um... Desafio da produção! Ah, desapei de novo! Pô, já pode falar do que quer. O irmão aqui precisa limpar a bunda. Não, 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 tô todo cagado. Ah, vai fazer um desafio. Desafio do avião gigante. Cada um vai fazer um avião gigante na sua cor. Se o avião gigante de vocês não voar mais de 10 metros... Sabe o que vai acontecer? O que que acontece se o meu avião não voar? Gélula cueca! Então, agora, vamos fazer rápido um aviãozinho? Mara que vocês se lasquem aí. Se o avião aqui vai voar 20 metros... Uma coisa que eu aprendi nesses meus vídeos é fazer aviãozinho de papel. Vem, todos os vídeos do seu avião não voa nem daqui até ali, mano. Cara, eu tenho que ficar uma semana longe de casa e ainda tenho que ficar fazendo desafio, mano. Eu não posso nem cagar em paz. A culpa nem é minha, da produção. Já quase escurecendo, eu ainda preciso montar minha barraca. E a produção passa mais um desafio. Que filho da mãe? Vamos lá, galera, que eu quero continuar essa viagem. A gente não pode perder tempo. Quem vai começar primeiro vai ser o JV. Meu avião claramente tem maior aerodinâmica, então ele vai voar bem mais, sabe? E eu não vou ter gelo na minha cuequinha hoje. Tá ali, ali, onde nós 10 metros. Então vai. Isso aqui é o mais feio. 3, 2, 1, valendo! Meu aviãozinho não voou dois passos de mim, mano. Mano, que porcaria, velho. Isso, mano, é o pior, é o mais feio. Vai logo, mano. Solta aí. 3, 2, 1, valendo! Não foi tão perto da linha, velho. Ai, 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 agora é minha chance, galera. Eu não posso levar. Gelo na cueca. Não, olha isso. Toma aí, mano. Toma aí, mano. Toma aí. Ai, tem gelo. Ai, eu tô de lado. Vem se tá fedido no meu gelo. Só aí. Ai, o JV, ele acabou de ir no banheiro. Que nojo. Ah, pode entrar agora. Tá liberado. Isso é só porque eles não me ajudaram a trocar o pneu. Se lascar. O cara faz o trabalho dele e ainda reclama, mano. Já, galera. Vamos começar montando a nossa barraca. Pô, vocês vão pelo menos me dar um copinho de água, uma coisa assim, né? Mesmo que eu olhei ali nas réguas, não tá disponibilizado água, não. Eu achei que a gente era amigo, mas relaxa que a gente tem mais uma semana na estrada ainda. Se eles perderam o desafio, já fala o que eu posso fazer pra prejudicar eles também. Cara, ainda bem que a gente ganhou o desafio de hoje, senão a gente estaria lá, ó. E noite, isso aqui vai ficar muito escuro. Eu vou assustar eles lá dentro. Eu sei que eles são cagão. Ô, produção, quantos quilômetros falta ainda mesmo? Cara, a gente andou somente 930 quilômetros hoje. E aí, mano, nós tá ferrado pra caramba, ainda falta muito. Cara, olha só, lá tem uma plantação. Eu tô com pouca comida, então eu gosto de ir aqui depois a gente falar, dá uma olhadinha pra ver se eu consigo comer alguma coisa. Olha que delícia, uma coquinha geladinha pra nós, Barry. Top, vamos lá, vamos lá. Eu odeio vocês. Olha, só pra quem duvidou da manteiguinha, a barraca tá pronta. Caramba, mano, eu achei que tu não ia conseguir montar isso aqui, velho. Isso aqui tá bem montado mesmo, manteiga, eu tô desconfiando, hein. Irmão, não coloca a boa aqui que eu que vou dormir na vocês. Vocês vão lá pra casa de vocês. E aí, vou dormir agarradinho com o Barry. Pô, mas você sabe que tu tem que fazer uma fogueirinha, né, pra se esquentar, mano? É, eu não tinha parado pra pensar nisso, eu só sei que água não vai faltar. Comida já é outra coisa. Ah, passar a noite aqui vai ser bem que boa, né? Ai, que frio. Ai, deve tá tão legal lá dentro. Eu vou ter que dormir aqui, enquanto a galera vai ficar aqui, ó. Deve tá mó divertido ali. Caramba, manteiga tá no frio, meu irmão. Ah, tá tudo escuro, mano, olha isso, Barry. Eu tô pensando num jeito aqui pra eu trollar esses idiotas. Eu tive uma ideia. Ô, galera. Opa, fala, querida. Vocês têm alguma coisa pra mim comer? Tem sim, mano. Assim, pra tu comer, tem, mas não vamos te dar. Ô, galera, eu não sou inimiga de vocês. A gente vai passar aí amanhã e eu já vou estar de novo, hein? São regras do jogo, mano. Não fui eu que fiz as regras. Mano, eles estão inventando essas regras. É simples assim. Mano, eu sei que aqui atrás, ó, fica o gerador do motorhome. Se a gente desligar ele, vai acabar a luz ali dentro. Isso aqui, ó, é a luz geral do motorhome. Desliguei. Por quê? Tá tudo escuro, mano. O que aconteceu aqui? A energia do carro acabou, será? Dá uma olhada aí, mexe aí nas paradinhas. Ai, caraca. Meu Deus do céu, o que foi isso, mano? Cara, o que tu faz com você no jeito? Eu não sei como é. Nem como é que liga isso aí, galera. Não, mas tem que estar fazendo um barulho estranho. É no motor? Olha, olha os seus tranchinhos, eu tô com cheiro. Eu vou pagar a barraca. Olha, provavelmente a mãe vai ter outro desafio pra dormir na barraca. Então já comenta aí pra quem que você tá torcendo pra não dormir. Eu tô achando com a amarela que vai dormir pra fora, ele tá lascado. Agora eu vou ajeitar aqui minha caminha. O único problema é que eu não tenho cobertor e nem travesseiro. Eu vou ter que dormir aqui no chão. Mas antes de dormir, velho, vamos levar pelo menos um travesseiro coberto pra manteiga? É, né, pra não ser tão mal assim, mano. Pra vocês verem como tá frio aqui, ó, parece que tá tudo molhado. Mas isso, na verdade, é só porque tá muito úmido e muito frio. Ô, manteiga, manteiga. Oxi, JB. A gente tem um negócio aqui pra você, mano. Tá tudo escuro, eu tô com medo de cair aqui, real, mano. O que você tá fazendo aqui, JB? A gente trouxe um presente pra você pra se desculpar, tá? Um travesseiro. Travesseiro rosa, da cor do que tu gosta. Ó, galera, muito obrigada, viu? Vocês me ajudaram muito, eu vou me lembrar disso, tá? Valeu, boa noite, tchau. Eles acham que eu sou besta, vocês me deram isso? Só porque amanhã pode ser eles no meu lugar. Eles acham que eu vou ser boazinha. Eles vão achar que eu não vou ser não. Acho que a gente fez uma boa ação hoje, mano. É isso, mano. A gente pode dormir com a consciência limpa. Agora eu acho que eu vou conseguir tirar uma soneta. Boa noite, galera, até amanhã. Que venham mais 3 mil quilômetros, Barry. É isso. Vambora? Tamo preparado? Ô, tô lá, que não, não. Vamos acordar, galera. Continuar a viagem de mais 3 mil quilômetros. Vamos lá. Ai, já ficou de manhã. Ainda bem que acabou o meu desafio, eu vou poder voltar pro motorhomem. Nossa, nem acredito que eu dormi aqui, velho. Eu não tenho bem manteiga. Meu, tu tá com uma cara de quem tava dormindo até agora, irmão. Eu também se trancou ontem aqui, não dá pra abrir, velho. Ah, mano, eu só queria fazer xixi, velho. Abra, mano. Cara, parece até ser sacanagem. Quando eu posso voltar, o outro tá preso aí, velho. Não consigo abrir a porta, mano. Eu não sei como eu fiz isso, esse negócio não abre. Se eu não fosse como eu passar fome, eu não vou te dar nada, otário. E aí, produção, por onde a gente vai agora? Agora nós vamos pra São Paulo. E aí, amor? Partiu São Paulo. Eu quero ir pra São Paulo também. E pra ter assistido o primeiro episódio, nós já viajamos 900 dos 5 mil quilômetros. E hoje nós vamos seguir viagem. Então já comente aí qual cidade que você mora pra eu saber quais as cidades que a gente pode passar. Como eu falei pra vocês, isso aqui é realmente uma casa. Até porque, além da pessoa dirigir ela, você tem tudo aqui dentro. Aqui é uma cama. Sim, isso aqui vira uma cama de casal. Eu quero dormir lá de dentro lá, mano. Eu quero dormir naquela. Eu quero dormir naquela. Não, não, não. Que vai dormir. E claro, numa casa não pode faltar um banheiro, né? Aqui é pra gente fazer necessidade. E até uma pia pra escovar o dente. Ai, você achou que tem até chuveiro? Tem chuveiro também. E essa cama aqui, que ela é muito confortável. Dá pra duas pessoas. Sai da minha janela. Ai, ai. E no episódio 1 também teve briga. Pra ver quem ficava pelo quarto maior. E no final, bom, eu sempre me lasco. Eu acabei tendo que acampar num frio de 3 graus. A grama chegou a congelar. Eu não tô preparado pra viajar com esse cara, não, mano. O Brasil inteiro, meu Deus, velho. Pra vocês verem como a gente tá chique. Nosso motorhome, ele tem até nome. Olha isso, é Fredão. Lá da pura vida. Tem um monte de motorhome. A gente escolheu esse aqui. Tá, o pronto, por onde que a gente vai? Então, a gente tá perto de São Paulo. Aí de São Paulo, a gente vai pra Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro, a gente vai subir pra Pernambuco. E de Pernambuco, vamos para a cidade mais longe do Brasil. O quê? A gente vai pra São Paulo? Se você já é de São Paulo, já deixa nos comentários. Não, mas quanto tempo eu vou levar isso de viagem? Mano, até onde eu sei dá uns 4.500 quilômetros. Não é isso mesmo, produção? É isso mesmo. Mas tem uma coisa que a produção não contou pra vocês antes de alugar esse casa morro. Ah, não. De novo não, cara. Me chamaram só pra uma viagem. Não foi pra desafio, não. O que que é isso aí, cara? É que durante essa viagem vocês não vão poder sair dentro do carro. Sem sair do carro? Não sei se eu vou aguentar, não. Não trouxe nem roupa direito, gente. Passar as próximas 24 horas de viagem sem poder sair dentro do carro? Ainda bem que tem banheiro aqui dentro. Eu só não sei se tem papel higiênico. Mas antes de seguirmos viagem, vamos às compras! Uhul! Vamos lá, meninas! Vocês vão poder comprar o que vocês quiserem ali no mercado. É, mentira! Nossa, mano, vou comprar um monte de biscoito. Mas não vai ser tão fácil assim. Ah, sempre tem desafio, né? Porque tudo que vocês comprarem vai ter que servir nesses mini potinhos. Não cabe nada aqui dentro. Só dá um copo d'água aqui, velho. Eu vou colocar o quê? Um ovo? E a próxima parada pra comprar comida é só quando acabar a gasolina da nossa casa móvel. O quê, mano? Isso é sacanagem! Eu vou encher isso daqui de bala, cara. Pelo visto, a cada episódio dessa viagem de 5 mil quilômetros vai ter um desafio. Ah, produção, eu já entendi vocês. Eu vou demitir todo mundo! Ah, rapaziada, vamos achar algo que caiba dentro desse copinho aqui pra gente passar os primeiros mil quilômetros. Tá, galera, eu tô tentando ver o que eu posso pegar pra enfiar aqui, cara. Uma coisa assim, a produção, ela não falou. Tem que ser pequeno, né? Pode ser que sirva aqui, ó. E a gente consegue colocar mais coisas ainda. Tá, eu quero algum tipo de biscoito aqui dentro, que eu acho que é a coisa que vai mais me alimentar durante a viagem. E algum tipo de doce, porque açúcar sempre faz bem pro sangue, né? Ah, mano, já tô vendo muita coisa amarela aqui. Ó, cabe mais. Vou levar isso aqui pra, pô, comer em mil quilômetros. Deixa eu ver isso aqui. É, não serve. Mano, o engraçado é que não tem nenhuma bolacha pequena, cara. Não sei se eu vou levar uma fruta. Não sei o que que serviria aqui além dessa bolacha. Olha isso, rapaziada. Achei esse Kinder Ovo aqui, esse Kinder Bueno. Não é um ovo, né? Mas é algum chocolate da Kinder, parece ser gostoso, dá pra caber aqui dentro. Ó, tem um monte de coisa doce, colorida aqui. Eu vou pegar uma balinha. Tá, a gente ainda tem muito espaço dentro do nosso potinho, mas eu não consegui encontrar nada de bom. Cara, eu achei uns cookies aqui e eu vou tentar colocar dentro do copinho. Acho que ainda dá pra colocar mais algo, mano, porque tem um espaço sobrando ali, ó. Eu acho que eu vou levar isso aqui, ó. Porque pronto, não fala nada de não poder abrir embalagem pra enfiar aqui dentro. Então, eu acho que vai servir. A única coisa que eu acho que eu não vou conseguir pegar é nenhuma coisa pra gente tomar. Mas, qualquer coisa é a gente tomar água na torneira. A gente vai no banheiro e toma. Pô, achei um bolinho de morango, acho que vai dar boa também pra colocar aqui dentro. Ele cabe. Eu acho que vai dar pra se alimentar com isso daqui. Tá, rapaziada, deu certinho aqui, ó. Não cabe mais nada, mano. Eu acho quente, não vai dar pra enfiar mais nada no meu copinho. Então, eu acho que minhas compras estão encerradas. Vamos voltar pro Motorhome. Passar mil quilômetros com comida que serviu nem um potinho minúsculo, não vai ser nada fácil. E aí, manteiga, preparada pra viajar uma semana? Já se trouxe um monte de coisa aqui, ó. Vai servir tudo aqui dentro, tu vai ver. Vai ter um cookiezinho aqui pra passar mil quilômetros. Bolinho de morango top. Tá, olha só, antes que o Produção fale que não vai servir aqui, até porque é grande pra potinho, eu vou mostrar pra vocês o que a minha inteligência pensou. Ó, eu vou colocar aqui no potinho, ó. Não sei, Zé, acho que não cabe não, hein, mano. Isso não é justo, não. Isso não é justo. Aí, ó, tá feito meu potinho de mil quilômetros. Só não tem nada pra tomar, né? Mas qualquer coisa... Faz aqui, ó. Ó. Ó, 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 ó. Hum, gostinho de terra. Olha, olha, serviu tudo certinho aqui, ó. Tá tudo certinho aqui, ó. Tá tudo tranquilo. É, não precisa trabocer aqui nem essa aí, mano, ó. Bora, Produção, põe e acelera esse carro que agora a gente tá pronto pra viajar pelo Brasil. Vai, Zé, tá bom. Vamos, 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 FB, FB. Já que a gente já tá na viagem, vamos comer não que a gente trouxe. Pelo menos eu tenho um pouco de chips aqui que eu coloquei nesse potezinho. E ele tem um cheirinho um pouco ruim. Dá uma cheirada. Mano, parece o chula do JV, velho. Mano, para de falar de mim. É, o PJV é isso aí, velho. Esse aqui é o chip sabor calabresa com limão. Tava pensando aqui agora. Você trouxe o papel higiênico? Eu não comprei. Vamos ter que cagar pela janela. Ó, galera, já tô vendo aqui que tem uma montanha lá na frente. Eu acho que a gente vai começar a subir a serra agora. Pra lá deve ser bem frio. Você já dirigiu alguma vez um treco desse? Não, primeira vez na minha vida. Rapaziada, se eu fazer o número 2 dentro do carro... Nossa, é muito tempo ainda, mano. Mas vai ser legal. Eita, o carro tá florindo agora. Ô, Zaza. O que é isso? O que tá acontecendo? O que que tá fazendo, produção? Desafio da produção! O quê? Nem vai, já está instemplar, velho. E o desafio da produção começou cedo hoje. Ó, pro desafio, vocês podem sair do carro. Então vamos. Vem, 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 vem. É, uhul! Cada um vai ter uma bolinha da sua cor. E essa bolinha aqui vai ou ajudar ou prejudicar vocês. Ô, produção, mas minha bolinha é verde. Pera na boca, só tem verde, não tem água. E vocês vão ter que acertar esse potinho aqui em movimento. Ai, feio! Ô, Zaza, mas o que é que vai acontecer se eu errar, mãe? Que errar? Vai ter que passar essa noite. Tô dormindo numa barraca no frio. Ah, não, 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 não. Eu não vou acerrar. Não, de novo, não. Passar a noite de novo no frio. Bora lá, dona. Vai começar agora, hein? É, agora é, agora é, agora. É, agora é, agora é, até a minha putaria, é, agora. Zaza, pera. Mano, duvido que ele acertou, eu quero ver isso. Ai, tira! Meu, olha isso, ele acertou mesmo. Nossa, toma essa, mano. Ai, mano, ali. Tem que dormir na barraca. Tá errado, velho. Não, de novo, não. Como a gente vai ter que subir a serra pra ir pra São Paulo, provavelmente vai ficar muito frio. E a gente vai ter que acampar por ali. E a única pessoa que vai ficar aqui dentro vai ser o JV porque ele acertou. Ai, que delícia, mano. Meu, nesse carro aqui, nessa cama, mano, eu me sinto um popstar, um modelo. A gente tá começando a subir aqui, hein? Já tô vendo umas montanhas. Manteiga, manteiga, que 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 é que vai ter? Tô ali em cima, ali em cima. Aonde, onde? Ah, não, 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 não. Mas botando se inscreve no canal e veja o like. Não, a gente tá parado aqui já faz um tempinho, eu não sei o que aconteceu, cara. Meu estado do Zaza tá me dando medo, cara. O que que aconteceu aí, Zaza? Então, a hora que nós alugamos lá no motorhome, o cara falou que era pra colocar água, só que eu achava que era pra colocar água pra gente tomar, não água no carro. E ele tá sem água agora, o carro. Eu devo ter a produção mais idiota de todo o YouTube. Só serve pra lascar os outros no desafio. Mas a esqueceu de colocar água no carro, então agora a gente tá sem água. É por isso que a gente tá há tanto tempo parado, velho. É por isso, mano. Mas o Zaza, eu quero ir embora logo, cara. Eu tenho que montar minha barraca daqui a pouco. Tem várias máquinas ali, vamos ver se alguém tem água pra nós. É, eu acho que realmente é melhor a gente pedir pra eles água. Vou lá pedir uma água pra ele, uma garrafa de água, sei lá. Tem um copo pra gente poder sair daqui. Tá, eu vou lá pedir pra ele. Mano, tomara que esse cara seja humilde, porque se ele não der água, a gente tá ferrado. Pô, Zaza, não damos nem 5km de dar o problema. Oba, não pode me culpar, velho, senão vai ter tanto desafio da produção. Bom dia, senhor. Tu pode ajudar a gente com um pouco d'água, velho? O nosso carro quebrou. Tem uma ali, ó. Tem uma bica ali, ó. Tem água? Tem lá, ó. Caramba, tem água ali, galera. Vamos lá, vamos lá. Tô, essa é água infinita. Agora a gente vai poder ir pra São Paulo. Vamos! Aê, boa, galera. Pega essa água. Aê, galera, encheu tudo de água. Uh! Uh! Vai, tio São Paulo! Tomara que não estrague mais nada agora, né? Galera, cadê essa palha de comida? Ih, eu acho que eu esqueci ela lá onde a gente pegou a água. Tá maluco? Já tô com fome aqui, velho. Ah, mano, tu é muito burro. Tu não ajudou em nada e ainda esqueceu a comida, cara. Tá, ô, Zaza, a gente tá sem comida nenhuma aí agora. Vamos, galera. Eu sou só um pouquinho lerdo, mano. Deixa a nossa comida lá. E agora como é que vai ser nossos mil quilômetros? O já também perdeu nossa sacola de comida. E agora ninguém tem nada pra comer. E o dia da viagem só começou. Falta quantos quilômetros você já sabe pra gente atravessar o Brasil? Falta mais 3.700 quilômetros. Eu sou esse spray de vigilante. Fala aí, galera. Se inscreve lá no canal, lá. Canal Manteiga. É isso aí. Uhul! Eu tava dormindo, velho. Isso é pra ser... Que soninho bom. Acordem, você tá fazendo fome. Eu tô batendo na minha cara. Eu sou a Sônia e uma coisa. Eu tô com fome, faminha. Eu tô com fome também, galera. Não, eu te ferro, irmão. Tu não tem que falar nada aqui. Tem que estar em silêncio, ó. O JV aperte comida e acho que ainda pode ficar falando algo. Relaxa, pessoal. Relaxa. Eu vou fazer uma coisa que vocês vão gostar. Desafio da produção! Quem for lá mergulhar naquilo lá, ó, vai ganhar o McDonald's. Mentira que tu vai. Olha, ele não vai, velho. É mentira. Vai. Eu vou sair correndo pra quê? A polícia, a polícia correu. Olha o JV. Olha o JV até maluco, velho. Eu vou ganhar o McDonald's. Vai ganhar o McDonald's, JV. Uhul! Tu vai dividir com a gente, né, JV? É, tem que dividir, velho. Vocês não me xingaram que eu esqueci a comida? O mínimo é tu dividir com a gente, velho. Eu vou pensar no caso de vocês. Vocês vão ter que me convencer até lá, hein. Bora pro McDonald's. Uhul! É, a gente ia buscar comida. Se o carro não tivesse quebrado no meio do caminho. Ô, Zaza, tu falou que sabia dirigir, Zaza. Tem alguma coisa errada com o carro, rapazeta. Ô, o Zaza falou que tava aqui te arrumado. Eu acho que ele tava verificando se o carro tá com saúde. Tá, Zaza, agora que a gente descobriu que o carro tá assim por causa de ti, o que tu vai fazer? Vai pegar o McDonald's do JV, porque ele cumpriu o desafio da produção. Tomara que o JV divida a comida dele com a gente, velho, porque eu tô morrendo de fome. E não tem nada pra gente comer. Se ele não tivesse esquecido essa cola, nada disso teria acontecido. Pra dividir com vocês, eu vou lançar o desafio do JV. Mano, o desafio de vocês vai se encontrar alguém e fazer se inscrever no canal Manteiga. E o desafio não vale só pra eles, mano. O desafio vale pra você e de casa também. Tenta achar alguém pra se inscrever no canal Manteiga. Tá lançado o desafio. E se a gente conseguir chegar a 5 milhões de inscritos até o final do ano, eu pinto meu cabelo da cor que vocês escolherem. Então manda esse vídeo aí pros seus amigas. Pô, eu tô esperando alguém passar aqui por perto, mas a galera tá passando mó longe. A galera tá mó longeão da gente, não tem como falar com eles. Ei, Manteiga, você acha que a gente vai conseguir cumprir esse desafio, mano? Eu tô aqui só esperando alguém passar. Se alguém passar, eu já vou falar. Já que é óbvio. O JV tá passando os senhores no equipe, vamos pedir pra eles se inscrevam no canal. A gente tá com o desafio aqui e a gente precisa que alguém se inscreva no nosso canal. Tem como tu ajudar a gente, mano? Maravilha, me inscreve você. E aí, galera, vamos conseguir, JV, já se ferrou. Assim, aí ó. Tá vendo a produção? Tá vendo a produção? Você merece. Tô, que gostei, vem me dar, me dar, me dar. Que batata gostosa, velho. Mano, melhor batata do mundo, né, mano? Não queria dizer nada, mas eu queria ser patrocinada pelo McDonald's. Caraca. Galera, agora todo mundo se prepare, porque a gente vai em direção a São Paulo. Ô, Jazar, passa lá na Bahia, mano. Eu quero dar um outro, a minha família. Eu quero passar no Rio de Janeiro pra conhecer o Pão de Açúcar. Eu quero ver se realmente ele é doce. Já deixem nos comentários onde vocês moram, tá? Que eu quero ver de onde que vocês é e se a gente passou pra na cidade de vocês. Agora, para de rolar e vamos caminando. Bom, eu tô achando que a gente tá parando em algum lugar. E já tá ficando o finalzinho da tarde, então daqui a pouco vai escurecer. Eu preciso armar minha barraca, né? Porque eu e o Bairro vamos dormir nela. Tá, a gente parou aqui um pouco antes de São Paulo. É tipo um campo pra casas móveis aqui. Só que tenham cuidado, porque ela já avisou ali em cima que aqui tem alguns bichos selvagens. Porque é floresta, né, galera? Olha só. Mano, é muita floresta. E aqui também tem uma galera que tá ficando aqui de motorhome, ó. Mano, olha só que legal aqui. A gente vai ficar bem aqui, ó, nesse matinho. Tá, mas ô Zaza, já que a gente precisa arrumar nossa barraca, a gente vai poder sair por enquanto, né? Pelo menos pra montar a barraca, né, Zaza? Ó, como vocês não podem sair de dentro do carro, eu vou fazer uma demarcação de 5 metros aqui do lado da van. E quem sair está eliminado do desafio. Bom, pelo menos o JV, ele vai dormir aqui no quentinho sem nenhum perigo. E nós lá fora no frio, mano, com o bicho e os perigos noturnos. Rápido, Zaza, que tá começando a escurecer e eu não quero ficar de noite tendo que montar barraca. Ô Zaza, deixa eu te perguntar, essa área que impede de animal vir aqui também, só pra saber, né? Cara, infelizmente não. E cuidado, tá, galera? Tô falando sério mesmo, aqui tem bastante bicho. Nossa, obrigada, Zaza, por me trazer num lugar cheio de bicho. Com escorpião, aranha. Ai, que ótimo. Tá, então essa aqui é a nossa área, a gente pode ficar aqui, né, produção? Tá, vamos lá, baby. Vamos lá, baby. Já saí aqui pra gente poder montar a nossa barraquinha. Ô, baby, tu sabe montar barraca? Eu não, mano, e agora? Eu não, eu não, eu não, eu não, eu posso sair, né, produção? Só pode sair que vai montar a barraca. Ah, eu vou ficar sozinho, mas pelo menos eu tô protegido aqui, ô, seus bobão. Mas pelo menos eu consigo. Mosquito! Nossa, tem muito mosquito. Eu vou ficar de boa aqui agora, vou relaxar. Tchau, galera, agora eu e o Béio a gente vai montar a nossa barraquinha. Eu espero que isso aí não faça, porque eu já montei ela algumas vezes, né? Mas agora eu tenho a ajuda do meu amigo, ó. Então vai sair mais rápido. Enquanto eles estão ali, eu vou ficar aqui bem de boa explorando todos os segredos desse motorhome. Rapaziada, agora que a produção não tá aqui, eu não sei lá o que eles foram fazer, eu posso finalmente... Conheceu o motorhome. Mano, olha isso, eu posso até... Buzinar! O JV, o Béio é muito burro, velho, você vai montar uma barraca. Ele tem cheiro ruim, cara, ele não tomou banho. Fala no mal de mim, mas o cara tá mandando bem aqui, ó, mano. Fui eu que voltei isso sozinha, cara. Mas só mandei isso aqui, ó, velho, olha o meu dedo, esses mosquitos malditos, velho. Eu até entendo a preocupação da manteiga, mas ela perdeu o desafio e eu não tenho culpa, eu ganhei. Valeu, mano. Cozinho, monta a nossa barraca. Tá vendo aí, irmão? Agora tem barraca. É, maneirão, mano. Só espero que nenhum bicho pegue vocês de noite, viu? Ah, mas hoje o Béio defende a gente, né, Béio? Eu? É isso aí, Béio, a gente é mestre na sobrevivência. Ah, mano, parece que eles estão até se divertindo, né, mano? Mas pelo menos eu vou estar tranquilo aqui no mato. Ah, mano, eu tô morrendo de fome. O JV, não tem nada pra comer aí também, né? Mano, vou falar a verdade, não tem muita coisa aqui não, acabei de ver. A gente acabou de comer todo o Meca, as batatas, e... Então, já era, a gente não tem nada pra jantar, velho. Ó, galera, agora é o momento da produção. E aí, Bio, o que tu acha que nós vamos fazer, Bio? Não sei, o que tu preparou pra nós? Vamos fazer um churrasquinho. E aí, galera, vou fazer um churrasquinho. A janta tá vindo pra gente. Tô morrendo de fome, o que que vai vir aí? Tu avisou pra eles que é só pra produção? Vocês falaram o quê aí? Eu só não vou pegar vocês aqui agora porque eu tô no limite aqui, mano. Se tu sair daí, tu tá fora do desafio. Não, eu vou comer o quê? Eu vou comer árvore, mato, grama, não sou vaca? Ah, vocês tão com fome, tão com fome? Vamos, vamos. Então eu vou lançar um desafio da produção. Vem um tônus aqui atrás de mim. Você também, Jota, vem. A gente tem uma floresta gigante aqui atrás. Ai, meu Deus, o que que vai vir? Vocês têm 20 minutos liberados pra poder ir longe aqui da nossa casa móvel pra procurar comida. Mas... Durante a viagem vocês vão poder comer o que vocês acharem hoje. O quê? Mas eu só vou poder comer o que eu achar aqui? Só vai ter formiga, velho. E mato? Ó, mas formiga faz bem pra vista, mano. E se eu não achar nada, velho? Aí o problema é ter. Eu tive uma ideia, gente. Podia também erguer o drone pra ver se tem alguma plantação aqui. Legal, é uma boa ideia. Você sabe mexer em drone? É. E o desafio começa em 3, 2, 1, balendo! Ai, você tá correndo igual doido. Vamos procurar comida. Vamos nessa, vamos nessa. Galera, eu encontrei um bicho selvagem. Acabei de ver um negócio aqui, exatamente aqui. O que é que tu viu, mano? Fala aí. Eu vi um bicho aqui, mano. Tem uma trilha, pode ser comida? Vamos lá, Barry. Ó, eu acho que se a gente for nessa direção, a gente pode encontrar pinhão. Caramba, mano. Parece que nós estamos na Amazônia, velho. Claro, eu coloquei o Barry pra ir por ali e eu vou ir por outro lado. Eu vi que tem árvore pra cá que pode ter pinhão, mano. A manteiga não tá vindo comigo, mano. Mas eu vou continuar essa aventura sozinho. Cara, eu só tô vendo mato e mais mato, barulho de água. Manteiga, tu achou alguma coisa? Olha isso aqui, ó. Acho que é uma chuasqueira. Olha isso, não tem nada. Não tem uma lenha, não tem uma carne, não tem um negócio pra gente se alimentar. Peraí que eu acho que eu acabei de encontrar pinhão. Olha só, tem várias pinhas. E isso aqui é pinhão, só que não tem nenhum pinhão aqui. Rapaziada, encontrei água aqui. E olha isso, mano. Pena que eu não sei tratar água, não vai dar pra beber essa água. Tá, mas vamos continuar porque a gente tem que achar comida e a gente tem só 20 minutos. E a produção tá ali, ó. Tranquilassa, fazendo churrasco. Pra lá é mato, pra cá é mato e ali vemos um animal. Dançarino. Peraí que pra cá tem alguma coisa. Um lago. Dá pra gente pegar água. Ó galera, eu acho que é melhor a gente fazer trabalho em equipe, tá? Tá, mas alguém sabe tratar água aí? É só ferver, mano. Botafogo. Eu não acredito. Pinhão. Mentira. Pinhão. Pega pelo chão, pega pelo chão. Tira a camisa, JV. Tá, a manteiga acabou de achar vários pinhão aqui no chão. E a gente vai arrecadar pra gente comer a noite. Mais uma vez, JV tira a camisa nesse canal. Eu não aguento mais. Ó galera, pra gente poupar tempo é melhor a gente se separar, pra cada um tentar procurar alguma coisa. Pelo menos pinhão a gente tem. Então vamos cada um pra um lado e depois a gente se encontra aqui na montão. Ó, eu vou pra lá. Tu beba pra cá e tu vai pra onde tu quiser. Tá bom, valeu galera. Tchau, valeu, valeu. Tá galera, tô descendo aqui pra ver se tem que encontrar alguma coisa. Porque a gente tá sem tempo. Rapaziada, tem que achar alguma coisa rápido pra alimentar todo mundo, mano. Só que eu não consigo ver nada. Tá, calma aí. Tem um negócio, gente. Acho que é uma laranja. Eu tô tentando encontrar uma árvore por aqui pra eu subir e ver se eu achar algum alimento. Ô, Bairro, como é que tu desceu aí? Eu tô tentando ir aí, mas é muito perigoso. Cuidado, mano. Tô com medo de ter algum bicho. É, eu tô vendo. O que que é? É mato aberto. Caraca, gente. Olha isso. A gente tá se enfiando no mato. Eu tô indo no caminho que mais cedo eu encontraria um bicho. Eu tô até ficando mais esperto olhando pros lados. Porque eu tô com medo de, sei lá, ter alguma coisa por aqui. Ali, mano, ó. Tá bem ali. Eu acho que são laranjas, alguma coisa do tipo. Alguma coisa que dá pra comer. Nossa, são quatro logo de uma vez, mano. Bairro, eu vi uma coisa ali. Na onde, mano? Na onde? Eu tô com medo de ter alguma cobra por aqui, galera. Isso tá perigoso, velho. Cara, pelo cheiro, eu acho que é uma tangerina, mano. Tá ligado aquela fruta que tem um monte de nome, um monte de lugar diferente, cara? Pelo menos eu sei que essas quatro tangerinas vão ajudar a passar fome essa noite. Bairro, olhando aqui eu não tô achando nada não, hein. Eu tô tentando olhar por cima das árvores, mas até agora eu achei nada. Cara, eu vou tentar subir numa árvore dessas aqui pra ver se eu encontrar alguma coisa. Caceta, tu ouviu? Escutei. Ai, Bairro, eu tô com medo. Ai, Bairro, eu tô com medo no meu cabelo. Olha lá, aqueles otários comendo churrasco, mano. Ainda tô acenando. Bando de ridículo. As tangerinas são muito mais saudáveis e muito melhores do que uma linguiça ou uma carne suculenta. Eu não consigo enxergar. Vai subir, Bairro. Vai rápido, mano. Aqui tem bicho. Eu tô ficando com vontade de fazer xixi. Eu tô com medo demais. Lança, cai alguma coisa. Pelo amor. Ih, quase que eu faço. Balança. Vai. Vai, Bairro, vai rápido. Vê se... O quê? Mentira. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa ali, ó. Ih, eu acho que é cocô de cavalo. É um abacate. Mentira. Ahu. A gente vai dar uma comer. Além do pinhão, a gente tem agora abacate. Uhu. Uhu. Calmaço. Tá me tirando, meu compadre. Não fala assim, mano. Tu escutou? Escutei. Vambora, vambora, vambora. Sobe logo, Bairro, vambora. Vamos. Calma, eu tô aqui. Atosí moes, pera. Falta. Só trying. Traitia pra não precisar. Olha. Caraca, o que foichan que vocês acharam? Eu achei pinhão. Eu achei tangerina. Eu achei abacaxi, valeu, sabe, pra fazer vitaminas? Aí, galera, temos comida! Uhu. Vamos parar de sobreviver à viagem? Ô, Zaza, a gente pode entrar pra fazer a comida, pelo menos, né? Que que é vontade, galera? A casa móvel é de vocês. O que que é? Gente, o Zaza tá com um coração mole, né? Ó, galera, eu acho que a gente tem que fazer uma divisão no que a gente vai comêr hoje. Então eu acho que a gente vai fazer o nosso pinhão pra comer hoje. Amanhã a gente come as tantas dinheiras do J.A.V. E de café da manhã a gente come o abacate. Então eu vou botar água aqui no pinhão pra gente cozinhar. Nossa, que legal, né? Tem que ter água no carro. Nossa, tem que ter água no carro, né? Depois do problema que o Zaza fez a gente passar, a gente encheu o tanque de água. Tá, já vamos nem perder tempo em colocar aqui o pinhão pra cozinhar, porque demora muito. Vou botar aqui no máximo. Agora eles só tem que ficar esperando o nosso pinhão ficar pronto. Até porque demora um monte pra cozinhar. Tu sabe fazer pinhão, manteiga? Eu sou profissional, irmão, na cozinha. Relaxa. Tô confiando em tu, hein, mano. Vai ficar bom. Ainda bem que você tá aqui, mano, porque eu só sei fazer miojo e ovo. Enquanto isso, a gente tem que ficar vendo lá a produção fazendo um churrasquinho. A produção, vai dar um pedacinho pra nós ou um pedacinho? Não, galera. Vocês já pegaram o que vocês vão comer. Não esqueçam, vocês tinham um monte de comida, mas eles que perderam. Culpa aí de vocês. Ei, vocês não. Quem perdeu foi eles. Olha, já tá vendo? Olha aqui a nossa casinha que a gente vai dormir, irmão. Bem aconchegante. Mano, parece ser bonito e confortável até. Tô amigo de vocês, mas vocês tão ferrados essa noite, mano, que não é tão confortável que não. E hoje eu tô vendo que os mosquitos vão morder tudo aí, gente. Aí, galera, vamos encher a barriguinha porque amanhã tem mais mil quilômetros pela frente. Tomei um churrasquinho, gostou. Que cheirinho bom. Por que eu não vou demitir essa produção? Olha, ficou pronto o nosso pinhão. Vamos agora comer? Vamos lá, Tiojojo, tá garantida. Vamos comer, então. Nossa, parece que gostou esse teu pinhão aí, hein. Ai, que quente, ó. É, pelo menos eu tenho um pinhão aqui, ó. Hum, gostoso, galera. Pelo menos a gente vai ficar com proteína. Tá gostando bem. Tá muito bom isso aqui, velho. Tá uma delícia, tá uma delícia. Que bom que vocês gostaram, galera. Esse aqui é o último pinhão. Quem que é? Pô, você que fez? É, pode comer, pô. Ah, então tá bom, cara. Nerece. Galera, a gente tá ficando muito de noite. Olha só. Quando eu falo, sai fumaça pela boca. Claro, né, mano. Se você tá no frio aí, vem se esquentar na fogueira, cara. Rapaziada, já liguei o ar aqui. Tá bem quentinho. Eu botei aqui 30 graus. Pô, dormi tranquilo igual um neném. Eu já tô vendo ele tá com ar-condicionado no 30, cara. E a gente tá aqui na fogueira, ó. Peraí, peraí, eu preciso minjar. Peraí, peraí. Ó, produção, cai isso aí, mano. Ó, Bé, eu acho que é melhor a gente ir pra nossa cabana e tentar se esquentar, porque tá mó frio aqui fora. É, com vocês que jogaram coisa aqui na minha frente. Não. Não tô zoando, mano. Mano, eu te juro que tem alguma coisa ali no mato. Vou para dentro da vaga, galera. Valeu. Tá, galera. Como tá muito frio aqui, o ruim é que a nossa cabana fica um pouco molhada. E a gente não tem nem travesseira e nem cobertor, cara. Nem o JV. E a única coisa que tá esquentando a gente é aquela fogueira ali, mano. Tem um bicho lá no mato, mano. Eu ouvi agora. Você escutou isso, mano? Eu escutei, velho. Eu vou fechar essa barraca logo, velho, que eu tô ouvindo muito bicho aqui, mano. Mano, eu só quero acordar amanhã, velho, pelo amor de Deus, mano. Boa noite aí pra vocês e boa sorte dos animais. Tá, rapaziada, agora que eu deixei eles lá fora, é hora da nenéquinha. Meu, olha esse ar-condicionado que tá no 30, mano. Deixando tudo bem quente. Eu tô ficando com bastante medo, Brian. Eu acho que a gente vai fazer o seguinte, que a gente vai revezar aqui. Você escutou isso, né, mano? Não fui só eu. Produção, né? Tomara que seja a produção, mano. Porque se for outra coisa, mano, meu Deus do céu. Eu não sei, eu quero ver minha família ainda, velho. Enquanto um dorme, o outro vai ficar, acho que acordado, acho que pra, tipo, ficar de vigia, tá? É, vamos revezar então. É, vamos fazer isso, vai. Pedra pra pra tesoura pra ver quem que começa primeiro. Pedra pra tesoura e se ferrou. Vai ser bem difícil dormir ainda mais, que é, tipo, duro. Mas eu vou tentar ficar um pouco aqui vigiando. Se eu ouvir alguma coisa estranha, eu vou chamar o Barry. O barulho foi esse, mano? Vou até checar. Será que vocês estão bem, mano? Barry, eu ouvi um barulho dele. É sério? Eu ouvi. É sério mesmo? Rapaziada, você não ouvir isso? Você tá ouvindo o barulho também? Mano, eu ouvi um barulho muito esquisito. Parecia um animal muito estranho, mano. Não é produção, né, trono, gente? Eu acho que não, mano. Porque eu vi que eles saíam que iam dormir, mano. Ô, Barry, eu acho que eu vou tentar dar uma dormida aqui. Tu fica acordada agora um pouquinho, tá, mano? Vou acordar, galera, pra seguir viagem! Eita! Barry, amanheceu o Barry. Acorda, Barry, acorda! Boa, galera, fica da loja. Eu não acredito, Barry. Acabou nosso dia de ficar aqui. Graças a Deus, obrigado, Deus. Até quente aí, sem poder voltar com o motorhome. Ah, já tá bem. Nunca assisti toda a saudade na minha vida. Amanheceu! Não fomos comido por nenhum animal, obrigado! E aí, profissão, dormiu bem? Ai, meu Deus, vamos seguir viagem, bora. Pelo menos aqui no motorhome tem ar pra deixar quentinho. Galera, se preparem, porque essa viagem vai ser incrível. Quero fazer um... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora a gente sabe, ó. Não, não, não. Vai continuar essa viagem é dentro hoje. Filha, deixa muito longe, quem? E perdiu São Paulo! Vamos, Rodrigo! E perdiu São Paulo!